Mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, aposentado ganhando pouco, como é que a gente sobrevive? Tem muita gente que investe na carreira pública, ou seja, preparação para concurso público. Agora, você sabe como se preparar? Qual o concurso público que você deve prestar? Ele está aqui para nos orientar, gestor de cursos José Roberto Panzieira, para tirar as nossas dúvidas. Só que antes tem muita gente também, Luquinha, querendo saber como participar da décima etapa do Eu quero o meu sorriso de volta, viu, Luquinha? É um implante completo para você. Olha que legal, só é tão fácil de participar. Acabou o problema que eu tinha. Minha opção melhorou muito. Estou aqui, feliz, com o meu sorrisão aí, renovado. Quer mudar a sua vida e ganhar um implante completo? Está aberta a décima segunda etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Envie um vídeo por WhatsApp ou uma carta com foto para o Falando Nisso até o dia 25 de março. Conte sua história. Quero o meu sorriso de volta. Oferecimento Ortovip. Construindo sorrisos. Fácil demais de participar. Não esquece da foto, que é muito importante. Seja bem detalhista mesmo na historinha, que é muito legal para a gente aí e para o Dr. Otávio fazer a seleção. Bom, o Giovanni Henrique, que está com toda a família, a gente mostrou no outro bloco, assistindo o programa, fez uma pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Giovanni, sou de São José dos Campos. Eu gostaria de saber como que eu posso estar me preparando para estar fazendo o concurso. Qual as dicas que o senhor tem para me dar sobre o concurso público? Exatamente isso. Bom, primeiro é você escolher um curso de qualidade, né? Para poder se preparar, né, senhor José? Solange, até pegando o gancho aí do momento de reflexão, né? É um provérbios que diz o seguinte, assim como pensa o seu coração, assim é. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para se preparar para o concurso, ela é internizar isso, né? Ou seja, ela colocar isso no coração e buscar isso com todo o foco e todo o objetivo, porque a principal qualidade que a pessoa precisa ter, ela precisa ter disciplina, persistência, né? Exatamente. Se não, ela desiste logo. Agora, é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, vamos lá, você vai prestar um concurso para a Polícia Federal, você vai prestar um concurso para a Polícia Civil, enfim. O currículo dos cursos, ele modifica muito ou existe alguma matéria que é única? Ele estudou aquilo, aquilo vale para todo concurso? Legal essa pergunta, Su, porque uma vez a pessoa se preparando para um concurso, ela acaba se preparando para outros também. Porque existem disciplinas que caem em todos os concursos, como português, matemática, raciocínio lógico, informática, né? Então, ela não se prepara só para um concurso, não. Ela se prepara para vários concursos ao mesmo tempo. Você está vendo a matemática lógica? É muito bom você ter um curso preparatório, porque se você ficar fazendo as inscrições para vários concursos, você está gastando o seu dinheiro, é lógico, está investindo, mas ao mesmo tempo você não sabe se está preparado ou não. Você faz um curso e já está preparado para vários concursos. Agora, fazendo uma adenda com essa pergunta aqui do nosso amigo, ele disse que quer prestar concurso para o INSS e Polícia Civil. Ele quer saber quais dicas para cada área. Ao mesmo tempo que existe um curso que serve para todos, é bacana a pessoa também investigar um pouquinho mais os estudos, algo específico? Sim, sim. Tanto para a Polícia Civil quanto para o INSS, tem essas matérias que são comuns. Agora, tem outras disciplinas que só caem no INSS, como a legislação previdenciária e a Polícia Civil também, direito penal, processual penal, legislação especial da Polícia Civil. Tem uma observação aqui da Cidade Satélite, da Márcia Moreira e da Mônica. Deveriam abrir concurso público para o STF, porque está demais a situação por lá. Está feita a sua observação. A Isabel está na linha, Luquinha. Vamos atender. Alô, boa tarde? Boa tarde. Boa, minha querida. Obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber o seguinte. Quem é aposentado por motivo de doença, pode participar de concurso público? Obrigada. Por motivo de doença, por empresa privada. Mas ele está aposentado. Isso, ele está aposentado por motivo de doença. Está no auxílio, ok, então. Por invalidez. Sim, ele pode prestar concurso e ele pode até entrar nessas cotas especiais, só que ele vai ter que fazer um exame médico depois também. Então, se for algo que o incapacite para assumir a função na área pública, aí provavelmente ele não conseguiria a classificação. É, porque aí há uma incoerência. Se você não pode prestar uma atividade, como é que você vai poder prestar outra sendo inválido, né? Então, precisa ver isso daí direitinho. Estão perguntando assim, qual o concurso público só que vai abrir aqui na região mês que vem? Também quero saber, mas já já a gente vai ficar sabendo junto com o doutor José Roberto. Agora com o coração ardendo mesmo, né, Solange? Dolorido, a gente comenta sobre esse menino de 3 anos que morreu após tomar a vacina contra a febre amarela em Osasco. Dois dias depois de estar imunizada, a criança começou a apresentar febre alta, também que persistiu aí por 5 dias, até que teve uma convulsão seguida de uma parada cardíaca e faleceu. A família não divulgou o nome da criança e, segundo a Secretaria de Saúde, a estimativa é de que a cada 450 mil aplicações, uma termina em óbito, Solange. É, muito triste. Sábado tem o dia D da vacinação. Então, antes de tomar a vacina, verifica se você pode tomar a vacina, né, Luquinha? Pois é. Bom, no próximo bloco a gente comenta sobre um banheiro que é feito de ouro. É isso mesmo. Ouro, eu já te explico quem foi que fez isso, que é pior ainda a situação, viu? Mas que gostoso a gente receber carinho. E olha, pode mandar que a gente faz questão de colocar aqui. E mesmo com o dia nublado, a gente tem muito carinho. Oi, Luquinhas. Oi, Sol. Bom dia. Tudo bem? Beijo pra vocês. Obrigada.